Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Remember Me aqui no canal. É isso aí, bora continuar com a parada aqui. Nós estamos atrás do Dr. Quaid. Quaid, é isso aí. E eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo que ainda está acompanhando a série no canal. E é isso aí, bora lá, bora lá. Vamos ver o que este jogo para o final vai nos trazer. Eu reconheço a sua alma. Deixe-me dar a morte. Eita, manhinha, vamos. Bom, chegamos a algum lugar, né? Ih, aqui é um ringue. Certeza vai ter luta. Olha ela, tão alegria para tirar uma nova era de enlitecimento. Ela vai nos permitir continuar a viver em esses séculos de individualismo. Vá, meus filhos. Compartilhe com ela meu sonho. Vá, meus filhos. Minha trabalho é o futuro. Eu sou o futuro. Vamos lá. Fúria. Não matem ela. Eu quero a sua mente. Eita, manhinha. Vamos pôr uma bomba lógica. Você é um anachronismo, memory hunter. Vá, meu filho. Vamos lá. Vá, meu filho. Não matem ela. Vamos lá. Vamos lá. Fúria. Fúria. Eu não consigo ver! Sua mente não me interessa mais! Eu quero sua sangue! Ai! WTF? É o tamanho dos caras, velho! Meu Deus, você tem uma paz obsoleta! Ai! Esse que tem que usar? Sai, bicho! Opa! O que é? O que é? Fulha! Isso! É o sonho do Charles! É o sonho do Charles! É o sonho do Charles! Ah! Sai, maluco! Bomba lógica! Vai! Ah! Você perdeu, meu filho! Agora sobrou só você! Agora a gente dá um jeito, não sei! O seu vigilismo é obsoleto! E agora? Ninguém pode me impedir de terminar meu trabalho! E você, sujante das memórias! Você não vai mais me perder! Hum? Ih, quem é esse, velho? Objetivo completo, rastreamos Inclusive ele caiu, né, velho? Vamos pro lado de cá Batalhas épicas Aqui no Remember Me, né, cara? O jogo é bom O gráfico é bom Pro PS3, né O gráfico tá muito bom pro PS3, cara Bad Request já era, hein Bad, é o Nilin, você pode me ouvir? Eu vou te sair daqui Quade Quade Eu vou ver que todo mundo aprende o que foi feito para você aqui Nós tínhamos monstros Mas pelo menos nós tínhamos liberos Ele queria nos transformar em seus esclavos Quade está morto Eita 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 É a hora que eu acredito, cara Ah, não acredito, cara Eita vai ser minha A hora que eu acredito, cara O que é isso que eu acredito, cara? Eita Oh, não acredito, cara É isso que eu acredito, cara Eita Sua morte semelhante! Sua morte semelhante! Sua morte semelhante! Pra ter o... Sensing também, né? Sai de mim, maluco! Pronto, pronto, pronto. Aqui. Doa Sensen. Cadê o cara? Aqui. Sai daí, bichão! Vou recuperar a minha vida, que isso aqui é sempre importante. Vai, Doss! Vai, Doss! Vai, Doss! Vai, Doss! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, meu filho! Ai, meu Deus! Meu Deus, quanta porrada, velho! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, acerta alguém aí, ô! Vai, vamos lá, de novo! Cadê? Por que que ele corre tanto, viado? Achei que a gente não ia derrotar ele nunca, velho! Ai, desgraça! Você é o amigo do Gil? Nilin, Johnny tem ordenado a destruição dos laboratórios. Tudo vai bater. Você precisa sair. Ah, só tem esse troço aqui. Uai. Ah, é ali, caixão. Sai, meu filho. Vai deixar o bad aí? Ah, tadinho do bad, cara. Você já está malvada, minha filha. Mais aqui uma conquista molda a mente. Galera, eu acho que ainda falta aqui umas... Uma hora e meia, eu acho, de jogatina, tá? Então, vamos ter paciência que daqui a pouco a gente termina. Eu acho que... O fog do Labasteel foi levantado de mim. Eu posso ver claramente agora. Memorize. Sensons. Os Leipers. Esses... 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 Éentos. Elas funcionou. Eu entend algo por tapar essa falsa utologia. E mieux reduteil essa droga! Esses... Episódio 7, eu acho que são oito, né? Tem o 7 e o 8. Se eu não me... se eu me recordo. Vamos lá, já vamos ver a cutscene, que aí a gente continua no próximo vídeo, depois da cutscene. Não, vai. Ficou tudo preto. Ô meu Deus. Apareceu alguma coisa. Ah. Mi... como que é? Minemópolis. Meu Deus, que nome, hein? Minemo, Minemo, Minemo é algo relacionado à memória. Como tudo no jogo. Vamos falar a verdade, né? Ai, ai. Beleza, a hora que você quiser, a gente pode tomar um drink, minha querida. Ah, tio, a gente gosta muito. Uau, que um recrute. Eu deveria ter que você enlistar ela antes. Beleza, galera. Ok, vamos focar. Você precisa encontrar e acessar o posto central de segurança em Nemópolis. Beleza, galera. É isso aí que a gente tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu favorito, tá? Não esquece de deixar aí o seu like, seu favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva, tá? Vamos terminar agora essa série de Remember Me, pra ver o que nós vamos trazer de novidade pro canal. Estamos trazendo, por enquanto, o Grid de Odd Sport e o Remember Me, tá? É isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo no canal.